Fala galera, beleza? Estamos começando aqui, mas infelizmente não né? Hoje não vai ter motovlog, hoje a viagem é de carro, porque eu vou com meu irmão, mas a minha cunhada Então hoje a viagem vai ser de carro, não vai ser motovlog, mas mesmo assim vou filmar a viagem pra vocês Mas hoje vamos até o maior parque da América Latina, vamos no Beach Park Saímos aqui de Calcaia, estamos indo em direção ao parque aquático Beach Park E vou filmar pra vocês aqui a viagem, vem com a gente, estamos indo lá pela primeira vez Faz tempo que eu queria fazer já esse passeio lá, mas não dava certo, agora vamos visitar Vamos passar por Maracanãô, vamos passar por alguns lugares em direção ao parque Beach Park Hoje amanheceu um pouco nublado, querendo chover, mas vamos ver o que é que vai rolar, o que é que vai dar Hoje tá tranquilo, não preciso ter medo de chuva, porque estou de carro, não estou de moto A minha viagem que eu fiz pra Canoa Quebrada, eu peguei essa avenida aqui, tava chovendo um pouco Estamos passando ali pelo avião, açucado onde tem o avião Qualquer dia eu vou vir ali fazer pra vocês um vídeo bem bacana sobre esse avião ali Perguntar pro dono como é que ele fez pra comprar, como é que ele fez pra adquirir A câmera tá tremendo um pouco galera, porque ela tá em cima do painel do carro Aí toda vibração que ela pega, ela absorve e já balança Mas eu creio que quando passar aqui essa parte, vai estabilizar mais Então, mesmo com o estabilizador dela ligado, ainda trepida um pouco Mas vamos, vamos embora, que ela tem muita viagem pela frente A gente deu uma olhadinha aqui no mapa, tava indicando em torno de 40 minutos a 1 hora Talvez o trânsito tá um pouquinho ruim, nesse horário, são quase 9 horas da manhã O parque abre às 10 Vamos chegar lá um pouquinho depois da abertura, mas Temos o dia todo pra passear lá, conhecer Vai dar certo, vamos seguir Pelo que o Google Mapo tava mostrando, o trecho mais próximo do anel viário Em Maracanãô Tá com bastante Engarrafamento Vamos perder um bom tempo ali Mas vamos em frente, vamos seguir Hoje é dia de passeio, né? Hoje é dia de De felicidade, conhecer os lugares pra primeira vez Ver como é que é Se der coragem, eu vou nos brinquedos mais Mais perigosos Se não, eu não vou, porque Eu não tenho mais tanta idade pra isso Como eu falei no começo do vídeo É... Hoje a viagem é de carro, né? Porque... Estou indo com o meu irmão A minha cunhada Para o Beach Park E... Hoje a morte tá descansando em casa Mas em breve Estarei postando mais viagens Para outros lugares aí Se você quer ver um conteúdo Quer deixar uma ideia de conteúdo aí Deixa aí que eu vou ler Se eu puder fazer A gente vai tentar fazer Eu estou procurando lugar de diferença aqui no nosso estado Poucas pessoas conhecem Ou porcas pessoas já foram Porque aí... A gente tem a chance de mostrar, né? O quão legal é aqui perto Aqui perto, aqui próximo Pra vocês conhecerem Pra vocês... Irem visitar Eu pelo menos Me... Impressionei muito Alguns lugares tem por aqui Como Guaramiranga É... Pacuti Paturité Redenção É... Camula Quebrada Então tem muitos lugares por aqui Que são bastante Interessantes Pra você visitar Tirar um dia pra ir lá olhar Tirar um dia pra conhecer Então é... É isso aí, galera Estou tentando fazer um conteúdo Bem interessante pra vocês Conteúdo bem Dinâmico Conteúdo pra você assistir Pra você curtir Mostrando a viagem Até o local Mostrando o local Mostrando como é que foi É... Mais ou menos Como é que é feito o caminho Você que quer ir Você que já... Já foi ter uma noção Mais ou menos Cada pessoa que mora em... Localidades diferentes Vai ter uma visão diferente, né? Eu estou saindo aqui de Calcaio Se você for sair de Fortaleza Pro canal Isso é muito importante pra mim Eu faço conteúdo já há muito tempo Desde 2016, 17, por aí Eu já estou aqui no YouTube Fazendo um vídeo pro canal E eu quero agradecer a vocês Agradecer a Deus primeiramente Por esse momento que eu estou vivendo, né? De reconhecimento do meu trabalho De colocar outros vídeos no canal De fazer as coisas acontecerem De procurar fazer sempre um... Um olhar pra vocês Espero que vocês sejam comigo aqui nos próximos anos Que nós vamos crescer bastante Vamos fazer bastante coisa interessante E é isso aí, galera Vamos embora Ainda estamos bem longe do local... De chegada Ainda vamos rodar aqui um pouco Vou estar mais tranquilo, né? Espero mostrar pra vocês algumas coisas Não vou filmar tudo Não vou filmar tudo Porque é um ambiente... É... Popular, né? Assim, muita gente Eu não vou ficar filmando as pessoas Tomando banho Não vou ficar filmando as outras coisas Vou tentar mostrar mais os brinquedos Como é que é, mais ou menos O lance da viagem Da chegada Porque vai ter criança Vai ter mulher Vai ter muita coisa E eu não vou ficar filmando assim Pra colocar no vídeo, né? Então, o que eu puder colocar Eu vou colocar O que não der Paciência, né? Mas eu vou tentar lá Mostrar pra vocês Bastante coisa Que a gente fez No parque Pra quem não sabe O parque Ele sempre tem promoções Pra quem é residente Nasceu aqui no Ceará, né? Que a gente desconta Desconto de R$100 O valor do passaporte Do ingresso, né? O valor de R$150 Você paga menos Só por morar aqui no estado É um apoio que ele faz Que é pra pessoas Pra as pessoas poderem É que moram aqui Terem a chance de ir, né? Pagando menos Porque quem vem de fora Conhece mais A localidade aqui nossa Do que nós mesmos, então É um incentivo Pra quem mora aqui Ir lá conhecer Eles parcelam também Acho que até 10 vezes Se quiser parcelar Mas é... Sempre tive vontade de ir Nunca... Tive a oportunidade E agora surgiu Então a gente marcou Se programou E é isso aí Vamos... Vamos ver lá, né? Como é, né? Se mara assistir Só pela televisão Propagandas As reportagens Que fizeram lá Hoje estamos indo lá Conhecer como é que é E mostrar pra vocês, né? Como é que é o... O ambiente Lá é localizado o maior Escorregador aquático Da... Da Maréca Latina, né? Pra quem não sabe Beach Park é um dos maiores do mundo Eu acho que ele tá em segundo O terceiro lugar Maior parque aquático do mundo Na verdade, né? É bem conhecido São Paulo também tem Alguns Mas... É... O Ceará Que é bem conhecido Pela extensão Que ele é muito grande Os brinquedos que ele tem É um parque bem reconhecido No Brasil todo Continuamos aqui na viagem É... Vocês que querem ir Pra ter uma noção De quanto tempo Mais ou menos vai gastar, né? Quanto tempo em média Eu acho que é pra chegar lá De calcaia pra lá O Google Mapa Deu em torno de 40 minutos Mas... Com certeza Vão demorar mais de 1 hora e 20 Porque o trânsito Tá bem complicado Algumas partes Estamos demorando muito É claro que eu não vou mostrar isso Pra vocês Porque vai ficar um vídeo muito longo Muito cansativo Então a parte que a gente tá parando Eu tô cortando A parte que a gente tá É... Demorando a andar Estou cortando Mas é isso aí, galera Estou aqui, ó Filmando E vamos em frente Daqui a pouco Vamos passar Cidade Alpha Não sei se aqui ainda é Maracanau Ou não Não sei se a cidade de Alpha É um bairro Desculpa a ignorância Mas não sei dizer Acho que daqui pra frente Não vai ter tanto Ingestionamento Vai ser mais tranquilo Caiu eu Acho que a parte que é mais Como já foi Eu acho, né Agora vamos chegar lá Em torno de Meia hora 25 minutos A expectativa é grande, né Nunca foi Mas tá de boa Um passeio que a gente deve Fazer Pra conhecer Pra Ver como é que é Eu sei que é pesado Que eu A gente tá rindo R$150,00 R$180,00 O ingresso É na promoção, né No caso Do residente do Ceará O valor normal É uns R$250,00 Por aí Então A gente se programar Que a gente tem Tipo Mulher Maria da mulher E um filho Dependendo da idade Já são três ingressos, né Então é uma coisa que não é tão Simples de ir Porque tem um lanche também Que tem que comer lá Contar um lanche uma coisa A gente programar um granado até Tá legal Eu sempre tive a vontade de ir Mas não deu certo Então Hoje A gente programou aqui Vai fazer essa viagem pra Para o Beach Park ali Confesso que nunca veio por aqui Primeira vez que eu vi esse caminho aqui Se você já veio por aqui Comenta aí Já fui com a mão quebrada E eu quero Dizer pra vocês Que querem Se vocês quiserem ver essa viagem A gente tá ali no canal Tá ficando uma quebrada Tá A viagem de Guaranguranga A viagem de Que eu fui Em caminho 10 Ainda vou colocar ele no No ar Estamos chegando aqui Falta em torno de 15 15, 20 minutos Até o destino final Vocês que estão vendo esse vídeo Já foram no Beach Park ou não Deixem um comentário Deixem um comentário Pra não ter a noção De quem mora aqui Se já foi ou não Se já Se já tá Acostumado a ir Porque muita gente que eu conheço Que eu já perguntei Fala que tem vontade Fala que quer Mas a maioria nunca foi Muita gente mesmo Conhecida Conhecida Que eu perguntei Não teve a oportunidade De ir visitar De ir conhecer Mas tem vontade De ir Então eu tô aqui Fazendo esse Esse vídeo Pra vocês poderem Terem noção Pra quando forem lá Tirar a prova Realmente Como é A gente saiu de calcar Em torno de Nove e pouco Vamos chegar lá A mais dez e vinte Por aí O parque Abra em dez horas Mas dá pra curtir Bastante O parque Fecha cinco horas Cinco minutos Da tarde Temos a tarde toda Se você que for Levar Para o trigo solar Levar as coisas assim Porque o sol tá muito quente A gente não percebe Mas com o tempo A gente vai Ficar com a pele queimada Se você que é mais branco A pele mais sensível Levar Um produtor solar Ou uma blusa Que protege do velho E vamos embora Estamos chegando E vamos embora Estamos chegando Mais em torno de Mais dez e doze minutos Hoje não é um motovlog É uma viagem de carro Vocês curtem mais Qual tipo de conteúdo Serra Praia O que vocês gostam mais Eu gosto bastante de praia Tem bastante conteúdo de praia no canal Sobre a praia do Taduba Sobre a praia do Taduba Taduba Caraí Lá no Pico Alto E Parana Canula Quebrada Eu quero conhecer mais Algumas praias também Vou ver se eu consigo Fazer essas viagens pra praia Terminar agora também Pro Beach Park Fica do lado da praia De certa forma É mais uma praia Que eu vou conhecer Se você curte serra Tem muito conteúdo de serra no canal Serra em Guarameyang Eu fui três vezes Em três meses Pacuti Maturité Nulungu Palmaça Os conteúdos de serra Que tá lá no canal Pra vocês assistirem Tem que curtir viagem Pegar estrada Pegar Ali do mundo Posso matar a saudade Aí ó Compensa viagem aqui no canal Comenta aí galera Se você tá aqui no coração Tá aqui no legal Pra poder saber Se eu posso colocar mais Se eu tenho que mudar de conteúdo O que eu tenho que fazer Pra não poder Deixar os vídeos mais interessantes Então O seu comentário é importante A sua audiência é importante Para o canal Estamos creio eu Na reta final E nós vamos É Daqui a pouco Chegar no Beach Park Aqui no mapa Falta ainda Acho que Um torre de oito minutos Oito, dez minutos Ah, parece que é por aqui mesmo Vamos aqui direto O Beach Park É um ambiente que você É legal ver em família Mas quem quiser vir também Sozinho Não tem problema Com certeza lá você vai ter o que fazer Vai ter muito o que Visitar Passear lá dentro É um parque muito grande Mas se quiser vir também em família Curtir com os amigos Tem muita propaganda Tem muita propaganda sobre Comprar combo Comprar Vários ingressos juntos Olhar aqui as placas Estão no caminho certo Já tem umas duns ali Vai por aqui Tempo já abriu Acho que não vai chover hoje Vai dar pra curtir de boa Vou filmar aqui a lateral pra vocês Olha o pessoal aí O Beach Park É longe Já consigo ver ali o mar Do lado esquerdo Então nós estamos se aproximando já Nós estamos chegando próximo do parque Meu irmão também não sabia direito A gente não sabia direito Mas não teve problema Não teve dúvida O pessoal seguiu o mapa disso aí As placas também Ajudaram bastante Pra chegar Até o destino final O mapa diz que vai chegar em torno de 5 minutos Mais na frente Vai ter uma rotatória E vamos pegar a esquerda Sentido A praia Um pouquinho mais na frente Tem bastante hotel por aqui Um hotel bem bonito mesmo E eu vou tentar ver se eu consigo enxergar o Insano Que é o maior escorregador de água Na América Latina Tem acho que 60 metros de altura Deixa eu ver se eu consigo ver daqui Olha aí galera Dá pra ver lá embaixo Passou ali Deixa eu ver se dá pra ver melhor Mais pra cá Eu acho que é a próxima É aqui ó Entrar aqui a esquerda E agora eu sigo em frente E ele tá ali ó Insano A minha esquerda ali ó Cês tão vendo ali? Dá pra enxergar? Eu mesmo confesso que não vou nele Porque Eu não tenho essa colagem toda Estou pensando ainda Se eu vou ou não Mas Provavelmente Eu acho que eu não vou não E aqui já estamos ó Aqui é a entrada do Beach Park Pra quem nunca veio aqui Ali é o hotel Quem sabe um dia eu irão passar aí né Um dia no hotel Vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro Hoje Hoje Eu vou somente no parque Hotel muito bonito ó Já estamos aqui dentro ó Já Estacionamos o carro Tirar umas fotinhas aqui na entrada do parque Mostrar pra galera Aqui tão conhecida Torre de potes né Então a gente tira a foto aqui ó E agora vamos entrar no parque Aqui é a entrada Aqui é o mapa das coisas E agora vamos entrar galera Valeu Vamos Tchau 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 É um ambiente muito interessante Muito bacana Recomendo aí Porque é muito legal Eu fui no brinquedo Eu fiquei muito Não podia filmar Nervoso, com medo Mas deu certo se machucar Ou perder a câmera Então não foi deixado filmar Dentro do brinquedo Mas eu vou postar a foto pra vocês Do brinquedo Aqui eu tô de boa na A piscinha aqui Tem muita coisa Muita opção Muita piscina Muito ambiente Tem a piscina com onda Tem os brinquedos Mais altos De 30 metros De 15 metros de altura De 6 metros de altura Tem o Insano Que é o mais alto de todos Tem um rio Que é esse que eu tô indo Você pega uma boia E fica rodeando no rio Tem também Essa piscina onde eu tô Mais tranquila Pode ficar lá tomando banho Tem o parque mais infantil Pode levar sua criança lá Que lá é rasinha Dá pra brincar de boa Tem os ambientes mais É lanchonete Tem um esquema lá De como fosse Uma mini praia Pra você ficar lá Sentado Eu não filmei Muitas pessoas Porque Os ambientes Tinha gente Então Pra não ficar filmando As pessoas assim Do nada Não é legal Então Tentei filmar mais Onde eu estava Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Também do parque Mas é um ambiente Muito Muito bacana Aqui já era Mais ou menos Meio dia Estava aqui de boa Já tinha ido No brinquedo lá Esse aqui É um dos brinquedos Que eu fui Deve ter uns Sei lá Oito Dez Média altura Aqui foi a chegada Ali é ele O brinquedo Que eu fui É muito interessante Que ele muda de direção Se tá caindo Pelo um lado Vai pro outro Aquele ali Vou passear agora Em frente Ali é piscina com onda Mais pra frente Tem mais Brinquedos Aqui é a parte Mais infantil Acho que as crianças Podem ver que ali É insano Pra quem tem coragem De ir Ali tem mais Brinquedos Ali também Nem esquerda Tem mais Brinquedos Você que quer Você que quer Dar aventura Tem bastante coisa Aqui Aqui já é o final Do dia Estão de 5 horas da tarde Estava indo embora Eu vou filmar pra vocês Aqui a saída Aqui no bitipark A saída dele tem Tipo uma vila Ali tem umas lojinhas Vou tentar fazer aqui um vlog Pra vocês Filmando aqui o finalzinho Mais na frente Eu fui na praia Aqui aqui do lado Aproveitei a oportunidade Na praia Aqui é a entrada Algumas pessoas Estão entrando Agora assim que pouco Não sei se elas moram No hotel Então E tão lindo Não sei por que Mas Ela está praticamente Fechando o parque Essa aqui é a saída Do parque Estou caminhando aqui Pra direção Ao estacionamento Aqui tem algumas lojinhas Onde vende lanche Onde vende brinde Algumas coisas bem interessante Aqui Pra vir aqui Não paga Só paga pra entrar no parque Então se você vir pra cá Acho que a noite Deixar o carro Do estacionamento Do estacionamento Do estacionamento Aqui tem essa vilinha aqui De loja E tudo mais Acho que você pode Acessar o restaurante Acessar as coisas Sem pagar No caso Sem pagar a entrada Vai pagar o que for consumir Porque a entrada O parque É mais na frente De lá E fora Que ele não funciona À noite Mas se você quiser visitar Sei lá Um dia De dia Ou À noite Dá pra vir aqui Nessa vilinha Dá uma olhada Tem a praia Do lado Ali Que tem acesso Também Dá pra ir na praia Alguns cantos De boa Aqui a entrada Do parque Esse peixe Tem Esses dois gorilas A torre de potes E agora aqui É a saída Realmente Pronto Estamos fora Já do Complexo Do parque Mas eu vou mostrar Pra vocês Aqui Um pouquinho Da praia Que eu fumei Também pra vocês Vou deixar aqui No finalzinho Aqui é muito bonito Pra tirar foto Pra Bem arbolizado Bem Bem interessante Aqui é a praia É muito bonita Bem tranquila É uma área Mais É uma área Mais restrita Mas bem bacana É isso aí galera Esse é o final Esse é o final do vídeo Deixar pra vocês Algumas fotos Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe seu apoio Pra gente Comenta que você gostou Que não gostou Uma dica Espero vocês No próximo vídeo É isso aí galera Fui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau